Então, hoje é dia 24, no próximo dia 26 de abril, portanto quarta-feira, celebra-se o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, problema que segundo o Ministério de Saúde, olha que preocupante, causa o óbito de 388 brasileiros por dia. Popularmente conhecida de pressão alta, é assim que a gente chama, ela atinge 35% da população brasileira, mas metade dessas pessoas não sabe que tem a doença, porque ela é silenciosa. Sobre esse assunto, a gente vai conversar a partir de agora com o cardiologista, doutor Alcino Sá, ele que é especialista em hipertensão, né, doutor Alcino, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Primeira vez aqui no nosso programa, né, Ias? Para falar de um assunto tão importante, comece perguntando para o senhor o que é que essa hipertensão pode causar no nosso organismo? Pois é, olha, muita gente desconhece a hipertensão como uma doença muito grave, né. Como você falou, hoje existem cerca de 400 mil mortes no Brasil por ano por doença cardiovascular e a hipertensão é a principal causa dessas complicações. Mas a hipertensão pode causar, por exemplo, insuficiência cardíaca, coração crescido. Muita gente acha que é só doença de chagas que faz o coração crescer, mas a hipertensão é das principais causas. É a principal causa de AVC, é cegueira, das principais causas de cegueira, doença renal com hemodiálise, por exemplo. Então, uma série de complicações que pioram a qualidade de vida e encurtam a vida. A hipertensão, e o pior de tudo, é uma doença muito silenciosa. É isso que eu ia perguntar. Geralmente ela não apresenta sintomas, doutor? Geralmente a hipertensão é assintomática, é uma doença que não leva a nenhuma complicação. É óbvio, quando os níveis de pressão são muito altos, em que você tem pressões acima de 18 por 11, você pode ter sintomas relacionados à hipertensão. Por exemplo, uma dor de cabeça mais intensa, alterações de comportamento, mas via de regra uma pressão relativamente alterada de 15, 16, geralmente ela não causa nenhum tipo de sintoma. Existe algum grupo de indivíduos que são mais propensos a desenvolver a hipertensão, se relacionado à idade, sexo, raça? Tem alguma ligação com esses fatores, doutor? Sim, em relação à idade isso é bem claro, né? 30% dos adultos são hipertensos e 60% das pessoas acima de 60 anos são hipertensas e até 80% das pessoas acima de 75 anos são hipertensas. Então é uma doença que está relacionada muito com a idade. Geralmente a gente observa em negros uma tendência maior a desenvolver hipertensão. hipertensão arterial, mas é uma doença muito homogênea. No Brasil a gente tem muita mistura racial, então a gente não leva isso tanto em consideração. E atingimos os sexos, né? É uma doença muito democrática, né? Como é que ela é descoberta, né? Quem está ouvindo a gente, está aí preocupado. E como é que eu faço? Se ela é silenciosa, como é que eu faço para descobrir se eu tenho um problema de hipertensão ou não? O grande, o dado importante é que eu não preciso de nenhum exame sofisticado para a gente diagnosticar a hipertensão. A medida da pressão arterial, acima de 14 por 9, por mais de 15, uma vez, né? Ou seja, se eu tenho duas medidas de pressão arterial acima de 14 por 9, medida em condições ideais, já definem que o paciente, ele é um paciente provavelmente hipertenso. Existem exames complementares para acompanhamento clínico, até mesmo para diagnóstico. Mas via de regra, se você tem medidas de pressão acima de 14 por 9, é muito provável que você seja de fato hipertenso. Pode ter alguma relação com o estado emocional da pessoa? Eu estou nervosa, então minha pressão disparou. Isso existe, isso é mito ou é fato? É verdade. Isso causa muita confusão, especialmente nas emergências, né? Por um transtorno emocional ou mesmo por uma dor, você pode ter um aumento momentâneo da pressão arterial. Isso é normal. O que não é normal é você estar no seu dia a dia e a pressão é elevada. Mas, por exemplo, você está com a cólica renal, que é uma dor muito intensa que acontece, e você está com a pressão elevada naquele momento, isso é uma condição normal, porque tudo que aumenta a adrenalina, você pode ter aumento da pressão arterial. Então, se você tem uma notícia ruim, você aumenta a adrenalina e aí a pressão pode subir. Se você ganhou na megacena, também aumenta a pressão e você pode ali, eventualmente, erroneamente, estar um diagnóstico de hipertensão arterial. Por isso que é importante sempre fazer uma avaliação clínica e um acompanhamento regular. Agora, doutor, em relação à hipertensão em gestantes, a gente sabe que é uma grande preocupação e a hipertensão em gestacional também é responsável por muitas estatísticas, muitos números, até inclusive de mortes de mães. Eu queria que você falasse um pouquinho em relação a isso. É verdade. O que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo? As mulheres estão engravidando mais tardiamente. E a doença, a hipertensão, como eu falei anteriormente, é uma doença que está relacionada com o aumento, com a evolução da idade. Então, cada vez mais a gente vê a ocorrência de mulheres que engravidam e são hipertensas ou mesmo que desenvolvem uma coisa chamada pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão arterial associada a outras alterações durante a gravidez. Isso é um acompanhamento que o pré-natal bem feito consegue flagrar essas alterações precocemente e acompanhar para que a gente não tenha uma complicação tão importante que é a morte fetal. A hipertensão na gravidez é uma das complicações que levam à morte do feto e também da mãe. Mas depois da gestação, aquela pressão que estava variando, ela tende a voltar ao normal? Na gravidez é diferente. No começo da gravidez, a mulher tende a baixar um pouquinho a pressão arterial. Existem uma série de alterações fisiológicas na mulher e depois, mais ou menos da metade da gravidez em diante, a pressão começa a subir. E é exatamente nesse momento que a gente precisa tomar muito cuidado, em especial nas últimas semanas de gravidez em que a ocorrência de complicações relacionadas com a hipertensão são mais frequentes. Tá certo. Em relação à alimentação, doutor, você falou aí de alguns fatores, existe essa questão relacionada à idade também, a raça, você falou mais predominante na raça negra. A alimentação influencia muito na nossa pressão arterial? Importante de duas formas. Uma através do sal. O sal é um grande componente relacionado com a hipertensão arterial. A OMS, ela recomenda que a gente consuma no máximo 5 gramas de sal por dia e a gente, em média, o brasileiro e o nordestino consome em média de 11 a 12 gramas de sal por dia. E relacionado com a obesidade, né? Então, quando você se alimenta mal, obviamente, a tendência à obesidade, ela é maior e também é uma das causas de hipertensão arterial à obesidade. A cada 10 quilos que você ganha, aumenta a pressão arterial mais ou menos em 10. Então, se ela é 13, geralmente ela vai para 14 pelo ganho de peso excessivo. E quem tem pressão alta, a hipertensão, também está suscetível a outras doenças? Porque, por exemplo, na época da Covid, assim que a pandemia começou, ainda existiam muitas dúvidas. As pessoas que eram hipertensas estavam entre aquele grupo que mais tinha risco de ter consequências ruins, né? Via morrer por conta da Covid. Então, ela possibilita isso que o seu organismo fique mais debilitado em relação a outras doenças, doutor? Sim, na Covid foi muito clara a correlação entre hipertensão arterial e Covid grave, né? E pacientes que iam para a UTI e até mesmo o óbito. Existe uma série de alterações. A pressão arterial não é apenas um número, né? Ela corresponde a uma série de alterações que acontecem no organismo, principalmente relacionadas com a circulação, com a questão vascular e leva a um aumento da pressão arterial. Então, a hipertensão é uma doença em que é traduzida por um aumento da pressão arterial, mas é uma série de complicações que acontecem dentro do organismo. Tá certo, doutor. Só para a gente encerrar, o tratamento é fácil? A gente consegue controlar essa pressão? A gente consegue controlar a hipertensão, tendo mudanças de estilo de vida, né? Diminuir o sal da alimentação, principalmente produtos industrializados, que é o principal conservante dos alimentos, é o sal. A gente tem muitos enlatados e embutidos que a gente deve evitar. Atividade física regular, abandono do tabagismo, alimentação adequada, perda de peso e boa parte das vezes realmente precisa de medicamento para poder controlar. Tá bom, doutor. Muito bacana a nossa conversa. Fica aí as informações e a dica principal é se cuide sempre, né? Faça a visita ao seu médico, pelo menos uma rotina, pelo menos uma vez no ano. É importante esse acompanhamento. Obrigada pela sua participação. Eu agradeço.